Música Salve rapaziada, estamos aqui na área 011, atual do Brindita Lagos, é isso aí moção, muito carro clássico, muito carro top, se liga só em, tem comodoro, tem caravana, tem uns carros assim que tá jogando de lado, e cara, hoje a caravana tá fazendo bonito demais, todas elas, e se você quer ver o que tá acontecendo mais por aqui, curtiram com a gente até o final, beleza? E deixa de se inscrever, já vai, se inscreve aí, que é de graça e para a galera dessa família que nós tá pôr, beleza galera? Bom, sem dúvidas de longas, bora pro vídeo! Ô galera, agora na moral, achei uma moeda, aí ó, achei uma moeda, vem aí galera. Pedeu, peraí! Vocês viram o cara fazer o carinho na cara, vamos pra ela, e fica bem, que bonitinho, ele fez, ô bebê, fez carinhozinho, tão bonitinho. Isso é uma bichona! E aí monstrão, beleza cara? Tranquilo? Qual o seu nome? Alex. Cara, rapidão, o que tem no seu carro, resumido? Cara, é uma mecânica 1.8 16 válvula, com uma transmissão 4x4 de áudio. Caralho, quantos cavalos mais ou menos? Cara, a gente não chegou a passar com pressão, né, mas acho que aí tem, deve ter aí, próximo dos mil cavalos aí. Caralho, 4x4 né cara? 4x4. Seu demônio, velho, olha! Ô mano, obrigado, boa sorte aí cara! Valeu, obrigado! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! E aí monstrão, beleza cara? Só pra perguntar rápido, quantos cavalos tem o seu carro mais ou menos? Uns mil. Mil cavalos? Caramba, vai fazer bem hoje na pista aí, como é que você acha? Vamos tentar. Beleza, mano. Bom, boa sorte aí cara, brigadão. Obrigado. Bom, boa sorte aí. Música Matou até minha fome, velho Caramba, isso mata a Covid, hein cara Nossa, meu, tá ardendo Música 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 É lamentável Música E aí rapaziada, o que vocês acham hein? Quem vocês acham que vão levar essa aqui hein? Merde ou preto? Escolha aí, rapidão hein? E aí E aí galera, vocês já viram 4x4 mano, caramba, pengou bonito mano, parabéns mano, você mandou muito bem, agora se liga só E aí, com tanta fumaça acima, já descobrimos a cura do Covid, pra matar as porra toda E aí, Bolsonaro, beleza cara? Bom, só pra saber, o que tem mais ou menos no seu carro, resumidamente, em quantos cavalos? Então, de turbina a gente tem uma S-400, 12 bico, comando pra tubo né, comando alto, mais ou menos mil cavalos Mais ou menos mil cavalos? É, 968 968 né? 1,9, 1,9 kg de pressão Certo, bom, boa sorte aí cara na passagem, tá? Valeu, obrigado Vou filmar hein? Tchau 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 Tchau